Oi, 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 oi galera, a gente tá indo pra Curitiba, pro mundo estranho Eu tô falando assim baixinho, porque eu consegui um jeito de ir de graça dentro da mala da Mariana Não espalha não, hein? Vai ser demais, até daqui a pouco Isso, Mariana, moço, pelo amor de Deus, vocês precisam encontrar a minha mala Eu já passei a viagem toda sem as minhas coisas E agora eu preciso... Sim, eu preciso agora trabalhar, tenho um programa pra fazer e tenho uma coisa muito importante dentro dessa mala Vocês mandaram pra não sei aonde Por favor, aguardo Oi, achou? Ai, gente, ai, que bom Agora tem como me mandar essa mala agora? Obrigada Roda a vinheta do Arro Show Horror Show de volta, meu Brasil! Tava com saudade? Eu também tava morrendo de saudade Mas você sabe que a gente passou esses dias nos preparando para este programa super especial Pois esse é o programa que vai encerrar essa primeira temporada do Horror Show Em breve nós vamos voltar com a segunda temporada com um programa bem diferente Com novos quadros, nova abertura, um monte de coisa nova A única coisa que vai ter de véio sou eu, lógico E o meu parça, o Zero, que acaba de chegar Cheguei, finalmente! Que bom, Zero, e aí, como é que foi essa sua viagem muito louca, hein? Pois é, dá pra você me esquecer da mala, hein? Ô, Zero, desculpa Mas agora me conta o negócio Como é que esse babado aí que te acharam numa posição fetal, chorando, sei lá E eu chorando? Nunca! Ah, tá demorando, hein? Daniela, Daniela! Será que ela me esqueceu aqui dentro? Um, dois, três, vindeuzinho Ai, ai, que sono Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ô, Socorro! 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8 Ah, me tira daqui! Ah, quem sou eu? Ah Eu tô comendo Tô ficando Mamãe A você, mamãe Eu tava de boa lá na bala Tava mesmo Vamos tocar o programa? Esse programa de hoje é muito especial, né? É, o programa é sobre os eventos Cinema de Bordas e Mundo Estranho! Do dia 25 a 28 de junho aconteceu em São Paulo um dos eventos mais esperados do ano para os cineastas independentes O Cinema de Bordas Realizada desde 2009, esta importante mostra cuja curadoria este ano foi feita pelos incríveis pesquisadores Bernadette Lira, Gelson Santana e Laura Kanepa continua revelando filmes muito singulares Feitos por cineastas de todo o país, que adoram contar suas histórias pelo simples prazer de fazer cinema A RZP Filmes não poderia faltar e no sábado dia 27 nosso curta Judas foi exibido com a presença de João Caetano, um dos atores principais do filme Além disso, outros realizadores compareceram para prestigiar o evento E claro, o público que compareceu em massa, formando fila do lado de fora do Itaú Cultural, todo mundo para assistir a estes filmes Muito bacana, muito filme divertido! Parabéns a todos os curadores envolvidos no Cinema de Bordas Mil beijos para vocês, obrigada de novo por nos convidarem E agora vamos falar de um outro evento, e esse nós participamos e viajamos, quer dizer Eu participei e viajei até Curitiba para o Mundo Estronho, a segunda edição É, eu fiquei na mão Foi muito bacana, confere aí tudo o que rolou no Mundo Estronho Rosa Batalha! A Mundo Estronho desse ano foi incrível E nada mais justo de abrir a matéria com o depoimento dele, o grande Marcelo Amado, touro da Editora Estronho e idealizador do evento Essa mistura, a gente queria fazer essa mistura Horror, fantasia, cinema de borda Independente do gênero, Mundo Estronho, quer dizer, essa coisa teve Em relação às palestras, na verdade era para ter até mais Mas o bacana é saber que teve gente procurando para querer ajudar, para fazer palestra, para levar mais conteúdo para o público A gente fez cinco lançamentos, na verdade são quatro comerciais e um que foi gratuito Esse gratuito, o que a gente fez? Na edição do ano passado, nós reunimos, na edição do ano passado do Mundo Estronho, nós reunimos alguns escritores aqui E nós ficamos até duas e meia da manhã escrevendo contos de horror E aí esses contos, eles saíram esse ano junto com a programação A gente fez um livrinho para a distribuição aqui no Mundo Com a programação do evento e a antologia seguindo com essa programação De lançamento comercial, a gente tem O Homem Não Entende Nada, do Saul Adami São 40 anos de pesquisa sobre o planeta dos macacos O Fronteiras do Medo, do Felipe Falcão Fala sobre o horror japonês refilmado pelos americanos E faz, traça essas diferenças A Ratari nº 2, Team Movies, dossiê Team Movies e um mini dossiê Tobe Hooper E o livro, o livro Delírio, Poesia e Morte, da Luciana Fátima Que é uma biografia romanciada do Álvaro de Azevedo Entrando no site da editora e procurando o livro A gente tem todos os livros, a gente põe a relação dos sites onde tem Na Horror Story, né, eu acho que daqui a uma semana, duas semanas já deve ter E lá todos os livros tem onde as pessoas encontram Às vezes a pessoa quer também folhear, quer... Então tem a relação de livrarias físicas também, não só online Valeu, Marcelo! Agora deixa com a gente A Mão do Estranho começou no dia 25 com a sessão Black Vomit Com excelente documentário, 30 anos crucificados pelo sistema Ratos do Forão, de 2014, de Fernando Henrique Nesse mesmo dia, teve bate-papo para o S de Abelardo Carvalho Sessão de curtas Estronhos 1 Com filmes de diversos diretores do país E por fim, As Fábulas Negras De Rodrigo Adagão, Peter Baestorff, José Mogi Camarins e Joel Caetano Aqui da RZP Trilhas E o cineasta da RZP Filmes, Joel Caetano Falou sobre a importância de exibir o longa em um evento como este Estou muito feliz de participar aqui do Mundo Estranho Gostaria de agradecer o Marcelo, a Celi, o Otávio E toda a organização do evento pelo convite A curadoria dos filmes está fantástica Toda a parte também de literatura, quadrinhos Está muito incrível, estou muito emocionado de participar E muito feliz de ver um evento como este Propagando a nossa cultura, principalmente a cultura independente A sexta começou muito bem com a sessão de curtas Estranhos 2 Com filmes sensacionais de todo o país Bate-papo e logo em seguida a sessão de curtas Estranhos 3 Com diversos filmes Inclusive os curtas de Elvésio com Tias Parente Que deu uma palavrinha para o Rochon Olá Mariana, olá Zero Agora no fim de junho eu estive em Curitiba No festival Mundo Estranho Foi um festival muito legal, encontramos muitos amigos legais E queria falar um pouquinho dos meus três filmes que estavam no Mundo Estranho O primeiro filme, Duelo Impossível Levanta uma questão que está na cabeça de muitos nerds Fãs de ficção científica por aí Todo mundo sabe que nos filmes do Guerra nas Estrelas O Stormtrooper sempre erra o tiro E todo mundo sabe que na série Jornada nas Estrelas Quem estava de camisa vermelha sempre morria Então o que será que acontece num duelo Entre um Stormtrooper que sempre erra o tiro E um camisa vermelha que sempre morre O segundo curta foi a manifestação de zumbis Em 2013, no Rio de Janeiro, estava rolando um monte de manifestações De um monte de grupos diferentes Grupos sociais, grupos políticos Grupos de tudo quanto é coisa E a gente ficou imaginando E se zumbis resolvessem fazer uma manifestação também? O terceiro filme, Noite Sem Nome, foi um filme mais sério E conta uma história onde traficantes tomaram conta da cidade do Rio de Janeiro numa noite E dois caras fogem pra casa e eles veem uma menina na rua E resolvem levar a menina pra casa E eles não sabem que essa menina pode ser talvez mais perigosa Do que os traficantes que estão na rua Logo depois tivemos palestras e mais dois longas metragens Nervo Craniano Zero, de Paulo Biscaia E A Maldição de Sanguanel, de Felipe Guerra Elisa Aldemar Rafael Giovanella e Ricardo Guiossi E no sábado, o dia começou com palestras E mais filmes da sessão de curtas Estronhos 4 Conseguimos conversar com um dos diretores dessa sessão Guilherme Ferraro, sobre o seu curta Indianópolis Meu Amor Confira Estou muito feliz pelo Mundo Estranho 2 Que é a primeira mostra de cinema que o Indy participa A que eu mais gostei do festival é a sua qualidade em ter vários filmes de vários gêneros Trabalhando com cinema de terror, com cinema de drama Trabalhando com filmes também de Kung Fu Alguns filmes de faroeste E isso é uma grandiosidade pro festival Que pode trazer muitas ideias e muito conteúdo de cinema A gente fez aqui uma família Mundo Estranho Muito feliz e com grande amizade E sempre debatendo cinema E também literatura Tendo até show de rock E é muito legal Esse evento grandioso E é um prazer estar aqui Nesse dia, tivemos mais palestras e sessões de autógrafos Com diversos escritores que estavam presentes no evento Como Felipe Falcão Autor de Fronteiras do Medo Quando Hollywood refilmou horror japonês da editora Estronho Nossa, o cinema de terror japonês ele sempre foi muito, muito, assim, muito importante E eu acho que hoje em dia ele é talvez o tipo de cinema que consegue me provocar mais medo Na verdade surgiu de uma inquietação muito particular Poxa, você tem o original japonês, você tem o remake americano Mas quais são as diferenças? Então eu tentei, na verdade, explorar um pouco isso Que possa interessar, claro, quem tem interesse pelo cinema de terror Mas, assim, pra qualquer pessoa que tem interesse por cinema de uma forma geral Então acho que foi mais ou menos esse o trabalho Pós-mestrado De tentar tornar esse material acessível A qualquer tipo de leitor E eu espero que tenhamos conseguido Tô apaixonado, assim Eu já tô... vou marcar na agenda do ano que vem E, assim, não podia ter sido melhor Aproveitando esse clima de literatura muito presente no mundo estranho Fomos visitar a Casa do Macaco Local reservado ao autor Saulo Adame Que escreveu o livro Homem Não Entende Nada A partir de uma pesquisa de 40 anos Sobre o universo dos filmes do Planeta dos Macacos Na Casa do Macaco Pudemos ver e fotografar diversos itens de sua extensa coleção da franquia E ainda bater um papo com o autor É um livro que ele foi... começou a ser escrito em 1975 Quando eu tinha 10 anos de idade Me interessei pela primeira vez em assistir a série O Filme O primeiro filme na televisão Depois acompanhei tudo aquilo que foi produzido a partir de então Essa obra tem um diferencial sobre todas as demais Porque é a obra em que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas As quais eu não tinha tido acesso até então Uma delas é um dos maquiadores da série Que não era assim um... não foi um maquiador qualquer Não que os outros não tivessem importância Chama-se Maurice Stein Que hoje tem praticamente 90 anos Mas com quem eu tive a oportunidade de conversar pela internet E ele desmistificou muita coisa sobre a série Tinham publicações que falavam Em sessão de maquiagem de 6 horas Em 70 e tantos maquiadores trabalhando de uma vez só Que outros filmes da Fox haviam parado a produção Por causa de O Planeta dos Macacos Ele colocou tudo isso em xeque Explicou tudo e disse Pode colocar aí o que eu escrevi Porque eu estava lá Então o livro traz esse diferencial Porque é a palavra viva Dos atores, técnicos Que fizeram parte da história E não podemos esquecer que Na Mão do Estranho Também teve a exposição da artista Leila Buc Que expôs as suas ilustrações inéditas E deu uma palavrinha pra gente O Marcelo eu já conhecia Porque eu faço algumas capas dos livros dele Eu tenho algumas capas E daí ele me chamou acho que ano passado Eu não... não sei Alguma coisa não rolou Daí esse ano deu super certo Ele me convidou e foi perfeito Foi no momento que eu perdi alguém muito querido Meu avô morreu E daí quando eu não estou bem Eu não consigo criar nada Daí eu bloqueei totalmente Eu passei sei lá uns dois meses sem conseguir fazer nada Eu tinha pouquíssimo tempo pra criar alguma coisa E nos últimos dez dias eu voltei Assim minha inspiração veio sabe Daí eu consegui fazer meio que tudo Assim muito pouco tempo Daí eu trabalhei com um cavão Que pela primeira vez é algo que eu nunca tinha feito E eu amei porque eu consegui fazer tudo muito rápido Sombras né é o nome da exposição No sábado ainda tivemos a sessão especial Onde seis de nossos filmes foram exibidos em uma sala cheia de espectadores muito empolgados Foi um momento emocionante Muito obrigado mundo estranho E eu tive a honra de participar de um bate-papo muito divertido e instrutivo Sobre mulheres na produção de literatura, quadrinhos e cinema Com as profissionais Carol Kiovato, Diana Moura e Valesca Ruskel Rolou também a entrega do divertido concurso Mizomi 2015 Parabéns aos vencedores E outro prêmio surpresa foi entregue a banda repelente Os integrantes ficaram muito felizes e motivados para o show que viria a seguir Na sequência os homens também tiveram sua vez de falar Não culto até elegância e beleza como as mulheres Mas falaram Duda Falcão, Joel Caetano, Júlio Wong e Marcelo Amado Conversaram sobre horror na ficção Como concorrer com o terror na realidade de nossos dias Logo depois foi exibido um curso de Snuff Slay De Júlio Wong Vejamos questão de falar com o Júlio sobre seu novo filme Bom gente, a editora Estronho Ela me apoiou no filme, eles apresentam a produção E foi muito bacana exibir aqui no Mundo Estronho Exibir aqui em Curitiba Eu estive no evento aqui no ano passado, com o Mal Passado E é bem bacana, o evento cresceu muito do ano passado para esse Com certeza vai crescer mais ainda no ano que vem Estou bem feliz de ter exibido aqui e espero poder voltar sempre Chegamos ao último dia Mas não fique triste, aconteceu muita coisa Foram diversas e divertidas palestras A exibição de filmes como O Poderoso Kung Fu, de Jefferson Cortez E o longa Três Histórias Estranhas Uma antologia de curtas organizada por Ricardo Giorgio O diretor Cristian Berardi, que fez com uma das três histórias Falou sobre o projeto e seu curta O meu episódio se chama Nepaprojeté E é um filme sobre a força da imagem, a força do cinema E como o cinema pode também acarretar maldições Mas foi um projeto bem bacana de participar Porque tem muita gente talentosa Sendo um passo bem bacana Reunir toda essa galera para fazer um long em episódios Foi uma ideia bem interessante, bem bacana Eu estive ano passado na mostra Acho bem interessante essa proposta Mistura literatura, cinema, enfim Várias coisas com relação ao cinema de gênero e fantasia Logo depois do longa, aconteceu a ótima sessão versátil Sobre vampiros no cinema e vampiros de Salem Com Fernando Brito, Heráclito de Maia e Otávio Pereira Que inclusive foi curador do evento e responsável pela excelente programação de filmes E ele, é claro, deu uma palavrinha para o horror show Eu sou fascinado por cinema, além de, podemos dizer, colecionador compulsivo Então acompanho o trabalho de vocês da RZP Até quando eu convidei o Joel A minha ideia era passar todos os filmes de vocês Porque eu acho a evolução de vocês fantástica E quando o Marcelo me convidou para fazer a curadoria Desde o começo eu tive a ideia de fazer 100% nacional E desvincular esses esquemas de eventos Que é filme de horror Então é um mundo estranho, possui esse nome Então só vai ter filme de horror A minha ideia era divulgar o cinema nacional de todos os gêneros Então desde o início a ideia era trazer vários públicos diferentes Como o evento em si Que ele mistura literatura, quadrinhos e cinema E como primeira experiência, eu ainda estou meio que eufórico Porque a gente que faz, fica naquela expectativa Vai dar certo, o pessoal vai gostar ou não Outra coisa, vem bastante gente de fora E além da troca de informações O feedback foi muito interessante A gente ainda vai sentar, conversar, ver realmente se agradou a todos Mas a expectativa que a gente tinha criado foi superada E eu estou bem feliz de ter conseguido isso O dia seguiu com a sessão Exploitation Com filmes de Felipe Guerra Jason Fernandes e Peter Bastorch Peter falou conosco sobre seus filmes exibidos na mão do estranho Eu estou aqui hoje com dois filmes velhos E dois filmes novos Os dois filmes novos são dois filmes em episódios Que é o Fabulas Negras, que passou na quinta-feira E o Três Histórias, que passa hoje E os dois filmes antigos, que é legal Que estão sendo resgatados aqui no Mundo Estranho Que é o Arrombada Vomejar na porta do seu túmulo E o Vadias do Céculo Sangrento Vai ser legal porque vai ser todo um pessoal mais novo Que vai estar tomando contato com esses filmes Eu acabei de abrir a Mundo Cult Que é uma loja de material Raridades, principalmente raridades E material independente Esse tipo de mostra é muito legal por causa disso De dar uma visibilidade para um material independente E para pessoas que às vezes não estão ligadas Em material independente Então é bacana isso E para encerrar a Mundo Estranho Tivemos a oportunidade de curtir um super show Com a banda Samblant Gostaríamos de agradecer Marcelo Amado, Sally Borges E Otávio Pereira Que receberam a RZP Filmes e o Horror Show Neste evento maravilhoso E temos que agradecer também A todo o público que participou da Mundo Estranho Que votou e escolheu O Curta Ajudas da RZP Filmes Como o melhor curta do evento Muito obrigada, nós estamos muito felizes Com o nosso estorvo de 2015 E parabéns também, claro Para o longa-metragem Três histórias estranhas Que também foi escolhido pela votação do público Como o melhor longa-metragem Que demais, hein? Que demais, hein? Que pena que eu fiquei na mala Eu queria ter participado Foi muito bacana Vou agradecer e parabenizar De novo, sempre Toda essa programação E mais todo mundo que trabalhou E que esteve envolvido na amostra Mundo Estranho Que foi demais Agradecer também o meu presente Você não foi, não ganhou Super Jô Hashtag Já lancei aí na internet Eu ganhei minha caneca personalizada do Horror Show Amei Obrigada, gente Não, eu quero botar o meu Bom, olha Agora eu vou te falar, Zero Você fez falta Principalmente porque o estorvo Estava procurando você Estava esperando você lá Vem com esse tal do estorvo Ó, confere o recado que o Marcelo deixou E você vai ver o que você perdeu Zero Ó Tô de olho Você não veio, né? Se não tiver aqui no Mundo Estranho 3 O estorvo vai te pegar Tô avisando Volta, vem aqui, Zero É só um vídeo, gente Meu Deus Ficou com medo Ah, fui no banheiro Sei que você foi no banheiro Sei, sei Ah, fui no banheiro Sei, aí, Marcelo Olha o seguinte Em 2016 Vocês estariam aí na Mundo Estranho E você é o estorvo que me espera, hein? Ah, na pessoa do quê? Tô zero, rapaz E já tem data Mundo Estranho Terceira edição Vai acontecer, ó Nessas datas aí Então você já pode marcar na sua agenda Viu, Zero E na sua também Me aguardo Me aguardo Ah, pessoal É importante avisar, lembrar e recapitular Que a Mundo Estranho É uma organização da editora Estranho Que tem aqueles títulos incríveis Livros, quadrinhos E agora também a editora Estranho Apoiando o cinema independente Ah, muito legal Na verdade Que inclusive o Snuff State Que você viu foi exibido Todos esses livros Você encontra na editora Estranho Na loja deles E também na Horror Store www.horrorstore.com.br Compra prazer Acesse a compra Não esquece Que comecinho de agosto Tem dia dos pais Então Quer uma super dica bacana Pro seu papis Entra lá e compra um dos títulos Da editora Estranho Eu tenho certeza Que seu pai vai adorar Ele vai gostar Agora Zero Me fala uma coisa Você vai mesmo No ano que vem A Mundo Estranho? Você não está com medo de Estorvo não? Ah, quebrando daquele passarinho Fã lá Sabia que era medo Bom, Estorvo Espera a gente aí 2016 Eu levo o zero De qualquer jeito O Rochão Acabou A gente volta Na próxima temporada E não esquece De continuar assistindo Compartilhando Curtindo Obrigada de novo Pela sua companhia E até A segunda temporada Tchau Brasil Ah